Oi pessoal, vou falar um pouquinho agora sobre como é que é a pressão sobre essência quando vacinas têm que ser feitas rapidamente, como no caso das pandemias. A velocidade com essas novas infecções, a infecção viral, o Covid-19 é um exemplo clássico disso, e isso se espalha com uma intensidade pela força da mobilidade, causando grandes impactos em saúde e econômicos para todo o planeta. Como ainda não existem remédios eficientes ou antibióticos que afetem o funcionamento e a infectividade desses vírus, vacinas passam a ser a alternativa principal e que todos desejamos. Como é que isso vai funcionar nesses tempos? Bom, a primeira questão que nós temos que abordar é se a vacina é um bem comum ou um produto a ser vendido. Ela é um comum ou uma commodity para seguir a linha de pensamento da Elinor Ostrom, o prêmio nobre de economia. Nós temos tido episódios cada vez mais frequentes de surtos virais com grande influência sobre a saúde das pessoas e o potencial de disseminação global. No caso, por exemplo, da pandemia de 2009, da H1N1, foi produzida uma vacina muito rápida, porque ela seguiu a mesma trilha tecnológica que já havia para vacinas para influência, que era sazonal, não a pandêmica. Então, toda aquela tecnologia de produzir, de cultivo em embrião de galinha e produção de anticorpos através de métodos tradicionais de vacina já estava pronta para influência e, com isso, foi possível encurtar o tempo de uma vacina para poucos meses. Ou seja, não chegou no Ministério do Norte, mas no semestre seguinte já havia a produção de algumas vacinas que podiam reduzir a magnitude do impacto. Também foram criadas, por ebola, no caso, a SARS, a primeira infecção por corona em 2002, e mais recentemente o Zika, foram criadas vacinas, mas que demoraram um tempo, de dois a três anos, e que ficaram prontas quando tinha acabado já o surto. E isso fez com que, quando acaba o surto, os políticos tiram os recursos e as empresas que desenvolveram o produto acumularam prejuízos e, consequentemente, interromperam o investimento continuado em programas de pesquisa de vacinas. Bom, em face do risco de você ter interrompido novas formas e novos procedimentos para se conseguir vacinas, foram feitas algumas coalizões internacionais, como, por exemplo, o CEP, o Coalition for Epidemic Preparables Innovation, como é que você se prepara para, durante uma epidemia, você ter inovação suficiente para poder desenvolver vacinas num curto espaço de tempo, quer dizer, a criação de novas plataformas de pesquisa, que conta com financiamento, tanto de agentes privados, como a Fundação Gates, a Wellcome, e também a comunidade europeia, países como o Japão, a Noruega, a Austrália, enfim, que financiam uma base de investimento contínua para que a gente não fique de doar. Então, o que seria, então, no mundo de hoje, onde os vírus estão mutando e eles se espalham muito rápido, qual seria o ideal, no mundo ideal? Primeiro que você, entre o sequenciamento do vírus e o início dos testes clínicos, esse tempo não fosse superior a 16 semanas. Não é fácil, é possível, mas não é fácil. E é que esse produto tenha a capacidade de provocar resposta imune, consistente e duradoura. Esse é o melhor do mundo. É que tenha também, como são doenças que afetam o planeta inteiro, a produção em larga escala, essa vacina tem que chegar para todo mundo, e não é fácil produzir bilhões de unidades de vacinas que seriam necessárias no mundo atual. E que ele tem uma estrutura que a gente chama de patogenagnóstico, quer dizer, ele afeta o patógeno conhecido naquele momento, ou ele seja rapidamente modificado para patógenos da mesma categoria. Então, por exemplo, você faz uma vacina para a corona, hoje, e quando aparecer outro corona, o caminho tecnológico já está desenvolvido, e você, consequentemente, pode fazer como aconteceu com a vacina para a H1N1, em que causou a pandemia de 2009. Você já usa uma plataforma que reconhece vírus da influência e pega, digamos, mecanismos centrais a todas essas categorias de vírus. Por exemplo, influência. Então, é isso que tem acontecido. Quais são os possíveis caminhos tecnológicos para isso? Existem métodos que você não faz, você extrai DNA ou RNA associados a esses vírus. Se for um RNA vivo, você é o RNA. Se for um DNA vivo, você faz por DNA. E esse material extraído, ele é incorporado com nanopartículas e incorporado por células em cultura, como, por exemplo, células Vero, que são células de pulmão de macaco. E aí você cria uma célula, digamos, uma célula de mamífero com os antígenos virais. E isso é a base para você produzir anticorpos contra essas estruturas que são antigênicas. Isso é novo, é rápido, mas você não tem garantia da antigenicidade. Então, por isso que precisa ser testado. Eu vou voltar isso para frente. Você pode tentar vírus atenuados, como é o caso, por exemplo, do vírus da febre amarela. Você usa vírus atenuado, quer dizer, ele está lá presente, mas você tirou os dentes, você não consegue morder. Ou vírus mortos, são vírus inativados, que mantêm, apesar de mortos, eles não conseguem... Então, não tem chance nenhuma de você ter uma infecção pelo vírus que está sendo colocado, porque ele está morto, mas ele mantém as propriedades antigênicas. E você pode também colocar vetores não replicantes, ou seja, como acontece com a vacina de Oxford agora. Você pega um vírus que infecta uma espécie, não infecta a gente, e você introduz nesse vírus, quer dizer, ele não é eficiente para provocar uma replicação muito importante no nosso corpo, porque ele está desenhado para pegar uma outra espécie, e com isso você transforma, você transforma, como se colocasse proteínas dos vírus que estão atacando a gente. Quer dizer, você faz um novo vírus, você cria um vírus no laboratório, e com isso, quando a pessoa recebe aquele vírus, esse vírus não tem a capacidade de provocar uma infecção significante na espécie humana, mas é capaz de produzir anticorpos, provocar a produção de anticorpos. Bom, essas são as possibilidades, e também tem um outro problema, não é só você usar uma plataforma tecnológica, todas essas alternativas anteriores que eu mostrei, vírus por genética reversa, com recombinantes, vírus inativados, vírus atenuados, ou então vírus não replicantes, já estão em curso e fazem parte do elenco das vacinas que estão em teste por corona. Mas tem um outro problema a ser colocado. Isso aqui é um artigo retirado do New England Journal of Medicine, recente, relativamente recente, em maio de 2020, onde você vê que a trajetória normal para o professor de uma vacina, ela participava, você vai fazer ou não investir, porque vacina custa caro, ela custa mais de um bilhão de dólares, em média, para você fazer uma vacina eficiente. Então, você vai gastar esse dinheiro ou não? Aí, uma vez que você decidiu, você tem que achar quem vai fazer. Laboratório, estudo de pesquisa, como é que faz isso? Quem vai conduzir os estudos pré-clínicos, os estudos que vão testar a eficiência disso em animais de experimentação? Tudo isso tem que ser discutido. E aí, você começa a fazer, uma vez que você resolveu essa fase pré-clínica, você vai começar os ensaios clínicos. E os ensaios clínicos, eles primeiro vão em uma amostra pequena de indivíduos, depois você vai testando, você vai aumentando progressivamente o tamanho para ver eficácia, quanto tempo esse anticorpo, qual o título de anticorpo que ela produz, quer dizer, qual o grau de proteção, quanto tempo dura, e se tem efeitos colaterais. E depois, você vai expandir a parte de estudo de efeitos colaterais, esse tempo de, digamos, de manutenção dessa defesa. Ou seja, vai precisar de uma dose única ou vai ter que fazer reforço de tempo em tempo? E isso envolve, então, basicamente, centenas de milhares de pessoas com diferentes perfis genéticos e étnicos. Então, com isso, depois que você se certificou que ela é segura, que ela dá imunidade, você começa a fazer a licença. E à medida que você vai tendo mais certeza da vacina, você vai ampliando a produção dela, montando, então, estruturas capazes de produzi-la, e aí, quando você tem a licença, logo depois, você começa a fazer a produção dessa vacina em larga escala. Na linguagem tradicional, num processo tradicional como esse, nós vamos ter vários anos de desenvolvimento, em torno de quatro a cinco anos. Só que o cenário hoje não permite esse tempo. Então, alguma coisa vai ter que acontecer, o que envolve, digamos, o acúmulo e a superposição de fases. Você vai ter que desenvolver, vai fazer ou não, ou a vacina, desenvolver ou selecionar o grupo ou empresa, ou conjunto de empresas que vão desenvolver essa história. E à medida que você passou dos testes pré-clínicos, você rapidamente vai começando a desenvolver, fundir fases. Quer dizer, a segurança e a dose, a seleção da dose, e a segurança e a eficiência, o tempo dentro do corpo, que aquela proteção é conferida, ela vai ser feita, e a fase de regulação já começa antes mesmo que esses testes de segurança tenham sido colocados por uma autorização emergencial das autoridades de saúde. E no momento que você tem as primeiras informações pré-clínicas, você já começa a desenvolver plantas de produção, e fazer estudos clínicos, tudo junto no mesmo pacote. E até mesmo antes do processo de regulação, você já pode começar a investir, porque fazer uma fábrica de vacinas você não faz num dia para o outro. Você não consegue construir uma fábrica de vacinas em poucos meses. Tem que ter, e também tem que ser colocado em lugares, em vários lugares do mundo. E aí que começa, tem que ser discutido vários aspectos para resolver isso. Propriedade intelectual, você vai ceder esses direitos, a que preço essas vacinas vão chegar no mundo, ou você vai simplesmente aumentar a desigualdade de saúde, fazendo com que alguns países consigam pagar a proteção contra os agentes infecciosos, e outros não consigam. Envolve também aspectos jurídicos, porque se aconteceu um efeito colateral em uma pessoa, devido a uma vacina cuja segurança ainda não foi estabelecida, ele pode abrir um processo. Um processo que atinge não só o governo que autorizou, as autoridades que autorizaram, mas também o produtor. Existem, então, aspectos éticos, jurídicos e também empresariais que ainda não foram resolvidos no nosso caso. Talvez essa pandemia, pela sua magnitude e as perdas econômicas, seja uma forma de testar se isso vai funcionar ou não. Então, o objetivo dessa fase de pandemia seria você reduzir um tempo de muitos anos para você ter, por exemplo, entre o início do surto do Covid-19 e você começar a produzir vacinas em larga escala para o mundo, é capaz que você consiga fazer isso em um espaço não muito superior a um ano, um ano e meio. Essa é a nossa esperança e é assim que a realidade do mundo está nos impondo. ou seja, nunca a ciência trabalhou com tanta pressão. Espero que isso tenha sido para vocês e é sempre um prazer poder compartilhar algum tipo de informação nesse espaço. Tchau, tudo de bom.